Existem diversos estudos sobre os efeitos da medicalização de crianças e adolescentes, que apresentam transtornos psíquicos em ambiente escolar. E eles apontam que essa prática pode ser bastante prejudicial aos alunos. Pesquisadores da UFG, da Faculdade de Psicologia, estão se amparando nessas pesquisas para investigar a questão aqui no estado de Goiás. Dificuldade de aprendizagem, desatenção e comportamento inadequado. Essas são as principais queixas dos professores em relação aos alunos e os principais sintomas do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Distúrbio psíquico que afeta entre 3% e 6% da população mundial e que cada vez mais vem sendo tratado à base de remédios. Uma abordagem que ao invés de ajudar, pode complicar a situação do paciente. Um diagnóstico equivocado pode levar a um tratamento equivocado. Inclusive uma patologização do que não necessariamente seja uma doença, do que seja ali um estado transitório ou que com outro recurso poderia minimizar esse sofrimento. Pesquisadores da Faculdade de Psicologia da UFG estão investigando o uso dessas drogas nas escolas goianas. A mais comum no tratamento do TDHA é a ritalina, apelidada de o remédio da obediência. A própria bula dele não recomenda que ele seja utilizado para pessoas ansiosas ou agitadas. E no entanto, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seria justamente, digamos, uma síndrome ligada à ansiedade, à agitação da criança multiescolar, etc. Trata-se de um medicamento, ele tem um efeito colateral que incomoda muitos usuários, é a taquicardia. Você tem alterações do ciclo sono e vigília. A ritalina, ela age no mesmo sítio ativo da cocaína. Alguns estudos apontam uma correlação entre o uso de ritalina na infância e na adolescência e, posteriormente, a adição à cocaína. O estudo tem mostrado que o abuso dessa droga pode influenciar diretamente no fracasso e evasão escolar e que o ideal seria que todas as escolas tivessem em seus quadros um psicólogo para analisar quais casos necessitam, de fato, de tratamento medicamentoso. O Distrito Federal, por exemplo, ele tem profissionais nas escolas estaduais com ótimos resultados. Que a ideia é trabalhar, não fazer clínica na escola, mas olhar, como eu falei, para as relações sociais, para todo o processo de escolarização que acontece. Levar os professores a refletirem sobre a sua prática, lançar um outro olhar sobre as crianças e até mesmo rever algumas propostas pedagógicas, se for o caso. E aí